Música Fala galera, beleza? Aqui é o Luigi do canal VW Show mais uma vez com um vídeo para vocês E dessa vez mostrando mais um escapamento que eu comprei 4 em 2 dimensionado com um bafador, o famoso capetinho Então vem comigo para o unboxing Então vamos lá galera, aqui eu vou tentar abrir para vocês Esse é o pacote que chegou, com escapamento Está muito bem embalado E eu comprei no Mercado Livre Vou mostrar aqui a nota porque tem o endereço e outras coisas Mas depois de qualquer coisa, se vocês quiserem eu deixo na descrição o nome do vendedor Que entregou rápido e com muito cuidado na embalagem Vamos ver por dentro Vou tentar ir cortando aqui, mas se não der qualquer coisa eu corto na imagem aqui E aí já mostro aberto Estou com uma lâmina aqui improvisada É, assim acho que vai ser meio difícil Não sei como está aqui a caixa Eu vou cortar as fitas aqui e eu já volto Pera aí Aí galera, agora sim Caixa aqui praticamente aberta já Mais algumas fitas aqui só E aí já vou conseguir abrir aqui para vocês Vou tentar cortar aqui de novo Pera aí Aí sim galera, agora já tirei as fitas aqui tudo Agora é só abrir aqui e vamos lá Olha aí galera 4 em 1 4 em 2 Dimensionado Com abafador Famoso capetinha É isso aí Deixa eu tirar da caixa aqui para ver melhor É isso aí galera Aqui depois eu vou ver o que que é Esse é um manualzinho, sei lá É isso aí galera É isso aí o escapamento Em breve aí Eu vou estar lançando um vídeo aí De uma manutenção que eu vou estar fazendo no meu motor E esse escapamento aí que vai finalizar aí a montagem da manutenção Beleza? Então Fica com Deus aí Obrigado por assistir aí Até o próximo vídeo Se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva Já está acompanhando as novidades aí E Curta, compartilha aí o vídeo Se você gostou comente também Que eu estarei respondendo, beleza? Valeu galera Até o próximo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho